Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu trago para vocês uma salada bem nutritiva, que faz muito bem para a saúde e o modo certo de estar usando o pepino. Vocês sabem que o pepino faz muito bem para a nossa saúde. O pepino é um vegetal considerado o melhor do mundo, por ser conhecido um dos melhores alimentos para ajudar na saúde do nosso corpo. O pepino contém alto teor de água, que hidrata muito o nosso corpo e cabelo, faz bem para a saúde do nosso corpo em geral. Para quem tem pressão arterial, ele fortalece os nossos ossos, é bom para a visão. Olha quanta coisa boa que tem o pepino. Então, para a gente fazer essa salada, a primeira coisa que eu cozinhei um pouco de chuchu e um pouco de cenoura bem picadinho, deixei já adiantado para o vídeo não ficar muito longo. E para cortar o tomate, retire a semente também do tomate para não ficar sua salada aguada. O pepino é bom comer com a casca, lave bem lavadinho. Depois retire as sementes do meio, porque essas sementes do meio, essa parte do meio é que deixa a salada aguada. Aquela salada que você tempera, que depois fica com muita água. Você querendo usar a polpa do pepino, que é essa parte da semente, vocês podem estar batendo com uma laranja e fazer um suco, nada desperdiça. Ou então aproveite a sementinha e já coloque em algum vasinho e plante, que tudo que a gente planta um dia a gente colhe. Então, meus amores, depois de retirar a semente, corte ele bem fininho e depois pique ele bem picadinho, tudo bem pequenininho. Se você tiver um triturador, pode estar batendo no triturador que fica bem mais prático. Mas eu gosto de fazer tudo assim, manual mesmo, porque eu amo cozinhar. Meu estresse, meus problemas, sai todo na cozinha. Eu amo essa parte aqui, de estar fazendo sempre receitinhas novas e passando tudo para vocês. Meus amores, vocês já repararam que os orientais, eles usam muito pepino para se alimentar, porque o pepino, ele é bem nutriente, bastante nutrientes e tem poucas calorias. Por isso que ajuda também no emagrecimento. E olha, com todos esses ingredientes, essa salada vai ficar bem nutritiva. Agora, cortei a cebolinha bem picadinha, a cebolinha, que faz muito bem para a saúde também. Agora, vou passar para uma vasilha maior, que vai ficar melhor para mexer, né, para facilitar. Vou estar colocando o pepino, olha como ficou bem picadinho e fica tão bonita a salada. Para temperar, eu sempre falo, tempero é a gosto, porque cada um tem um jeito de temperar a salada. Aqui, eu espremi meia banda de limão, coloquei um dente de alho ralado e vou estar colocando o meu azeite de hora Pronobi, que esse azeite é uma maravilha. Aí, experimentei para ver se estava bom de sal. Aí, vou colocar mais uma pitadinha de sal e prontinho, não precisa mais nada. E aqui está o resultado desta maravilhosa salada, feito com muito amor e carinho para vocês aí, ó. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco dos nutrientes do pepino e das vitaminas do pepino. E vamos aproveitar mais. E esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Kiss Kiss, bye bye!